Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui, eu e a professora Adriana, para conversarmos um pouco sobre dois capítulos, o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro que foi proposto para a disciplina de educação ambiental. Então, nós vamos começar pelo capítulo 1, que discute as concepções de meio ambiente e de educação ambiental. Bom, falando um pouco, então, sobre a concepção de meio ambiente. Então, todas as vezes que nós perguntamos, né, para nossos ex-alunos ou nas escolas, né, para as crianças e, às vezes, até para professores, né, quando nós perguntamos sobre qual é a concepção que eles têm de meio ambiente, muitos colocam nessa concepção aspectos únicas, exclusivamente relacionados à natureza, né. Normalmente, ele não inclui o homem como parte desse meio ambiente, né. Isso muitas vezes acontece porque, quando a gente fala de meio ambiente, nos traz, né, a ideia de natureza e a natureza, quem estuda, são os biólogos. Ou seja, os biólogos estão muito mais próximos, né, dessa questão em termos da área de estudo, porque é o estudo da vida. Então, estuda plantas, estudam animais, micro-organismos, ou seja, estudam os seres vivos em seu ambiente natural, porque tudo isso se inclui dentro dos aspectos bióticos, ou seja, os seres vivos e os aspectos abióticos, que são as características fisico-químicas desse ambiente. Aproximando, digamos assim, do conceito de ecossistema. Não é isso, professora Adriana? Então, é isso mesmo, Patrícia, né. Também existe no senso comum essa ideia de ambiente, não é? É aproximar a ideia de ambiente, confundi-la com a ideia de natureza, não é? Então, a gente percebe que os programas de algumas décadas atrás, televisivos, também contribuíram para reforçar esse olhar. Não é que nem da nossa época, eu sei que é da nossa época porque nós temos a mesma idade, né. Você assistia Já que Custou? Sim, assistia muito. Já que Custou, né, na nossa época, foi quem inspirou muitos a se tornarem biólogos, né, e o olhar que ele trazia do fundo do mar era estritamente da natureza, né. Os programas da National Geographic também, eles reforçam aspectos da natureza, por exemplo, a savana africana, uma floresta tropical, não é? Então, tem-se a impressão que ficou no senso comum que meio ambiente é natureza sem seres humanos, né. E como você disse, né, como o biólogo trabalha com a vida, não é? Se tem a ideia que então meio ambiente é apenas natureza e quem deve trabalhar com a educação ambiental, então seria o biólogo. A gente sabe que a concepção nossa de educadores ambientais de meio ambiente, ela agrega, claro, a natureza, né, ou seja, os aspectos naturais do ambiente, que são os biológicos e físicos desse ambiente. Mas nós devemos integrar também, né, o ser humano, porque quando a gente só fala de natureza e não lembra do humano, nós estamos nos excluindo dessa natureza. Ao nos excluirmos dessa natureza ou desse ambiente, como que a gente vai refletir sobre a problemática ambiental? Porque ela está intrinsecamente ligada à relação da sociedade, ou seja, à dimensão humana, com esta natureza. Então, nós biólogos devemos, então, ampliar este olhar, né, trazer o olhar da biologia, sim, essa concepção da ecologia, sim, mas ampliar para a dimensão humana, não é? Aí, essa, sim, seria uma concepção, né, que nós da educação ambiental adotamos. Também tem um autor, o Rei Gota, né, Patrícia, lembra que a gente discutia no início, né, o Rei Gota foi um dos primeiros que classificou, depois veio a Lucie, depois veio a Laiargues, mas ele falava de três concepções, não é? Uma de ambiente, que é só a natureza, que é essa que nós colocamos, que é uma concepção, né, fragmentada, romântica, né, e ele falava de uma visão antropocêntrica, onde se entende, que se coloca o ser humano, sim, mas o ser humano num patamar superior, onde a natureza tem valor à medida que serve esse ser humano, ou seja, serve a uma espécie só, não é? Então, ela é coerente com aquela concepção de Laiargues, que entende a natureza como recurso, ou da Sové, entende? Porque ele fala do ser humano, mas a natureza a serviço desse ser humano. Uma visão extremamente antropocêntrica, né? Exatamente, colocando o ser humano num patamar diferenciado, né, em relação às outras espécies, e no sentido que autoriza ele a explorar os recursos, né? E aí, Rei Gota também coloca uma visão mais holística, que hoje nós já trabalhamos a visão socioambiental, que integra, né, as mais diversas dimensões. Porque nós sabemos que o homem interfere, e muito, né, e faz parte dessa rede intrincada de relações. São relações extremamente complexas, né, onde nós interagimos com o meio como fonte de recurso, isso acaba levando também a questões relacionadas a problemas ambientais, né, como devastação, poluição, queimadas, ou seja, mas não só esse aspecto negativo, né? Ou seja, não é só isso, né? É, nós temos iniciativas, né, de grupos humanos que trabalham no sentido de reverter esse quadro, né, de buscar uma sustentabilidade ambiental, não desenvolvimento sustentável, mas uma verdadeira sustentabilidade ambiental ligada à justiça social, sem separar o homem, né? Então, está tudo interligado. Bom, então, só para fechar nessa parte, na concepção de educação ambiental, então, nesse sentido, geralmente a gente incorpora mais elementos, né, como conservação e preservação da natureza, funcionamento dos ecossistemas, né? E tudo isso, digamos assim, restringe muitas vezes a educação ambiental à profissão do biólogo. E a biologia e a ecologia, nesse caso, elas dão conta do assunto, né? Mas se a gente mencionar, por exemplo, levar em consideração, na verdade, que dentro da educação ambiental, quando nós discutimos essa concepção de educação ambiental, que muitas vezes nós usamos o termo conscientização, né, educação, a própria educação ambiental em si, nós estamos demonstrando nesse aspecto que a educação ambiental, ela também é um campo educativo, ou seja, ela tem esse aspecto educação. E como nós já apresentamos, né, anteriormente a disciplina, nós comentamos um pouco nisso, a respeito disso, é que, na verdade, nós não educamos plantas e animais, nós educamos pessoas. Então, o termo educar e conscientizar já compreende, na concepção de educação ambiental, mais a presença do elemento humano. Isso, remete, né, ao humano. Ao humano. Exatamente. E agora, sobre a concepção de educação ambiental, é isso, então, que você discutiu, né, Patrícia? Que é educar o ser humano, né, para a justiça social e sustentabilidade ambiental. Então, trazer essa dimensão humana, não é, é fundamental, e integrar as outras dimensões do ambiente, como você já vinha colocando anteriormente, né. Então, veja, a biologia, ela dá conta dos aspectos naturais e muito bem, mas quando a gente discute a problemática ambiental e a busca de soluções, ela não é suficiente, mas ela traz a sua contribuição, isso que nós devemos ter claro. E no segundo capítulo, nós vamos trabalhar a questão dos grandes eventos, né, que, digamos assim, marcaram, né, a evolução da educação ambiental ao longo da sua história. Então, inicialmente, né, nesse capítulo, a gente começa falando sobre o livro Primavera Silenciosa, que foi publicado em 62, né, pela cientista Raquel Carson, né. Isso que virou um clássico, né, dentro da área ambiental. Exatamente porque ele chama a atenção para essa questão, né, ou seja, que a educação ambiental, digamos que ambiente não é só, né, a natureza, e como o homem modifica, né, esse ambiente, então, digamos assim, ela traz uma reflexão importante nesse aspecto, né. E ela chama a atenção, né, para a dimensão da problemática ambiental, o que vinha ocorrendo na época, não é? Então, antes, não se levava muito em conta, né, os impactos ambientais que o ser humano vinha impondo, né, ao planeta no nível mais global. E ela faz esse chamamento de atenção, né, nesse sentido. E é um livro, digamos assim, que é, né, uma leitura que é uma leitura muito interessante, né, e eu digo assim, digamos assim, que ela é, pela época em que foi publicado, né, em 62, digamos assim, foi, na verdade, que despertou, né, para o crescimento de áreas como a educação ambiental. Exatamente. Exatamente. Né, posterior a esse livro, também teve aquele, que você estava comentando, os limites do crescimento, que mostra, então, essa relação nossa, né, dessa nossa sociedade impondo, né, alguns problemas em relação ao ambiente e à sociedade. E aí, tudo isso, né, a gente resumindo bem, na verdade, né, Mas um dos marcos, então, que seria realmente da educação ambiental é a Conferência de Tbilisi, que ocorreu na década de 70, né, que daí se entendeu, né, em nível mundial, né, que as nações, né, demonstraram essa preocupação e começaram a se reunir para discutir, né, os rumos desse desenvolvimento, que tipo de desenvolvimento nós gostaríamos, e se entendeu que a educação era fundamental para educar a população como um todo em relação, né, a essa problemática. E depois teve um momento, né, bastante importante também, que foi a ocorrência da Rio 92, né, Isso. Que, onde foi elaborada, então, a Carta Brasileira para a Educação Ambiental. Então, foi um evento, né, que envolveram muitos países, ou seja, e que todos sentaram para discutir os problemas ambientais e de uma forma global, com uma visão, né, mais globalizada. Isso, e aí escreveram o Tratado de Educação Ambiental, que se tornou uma referência, né, para os educadores ambientais aqui no Brasil e no mundo. Depois nós temos, então, a aprovação da Política Nacional de Educação Ambiental, que ocorreu em 1999, e essa foi regulamentada, então, em 2002. Então, a partir do momento em que se insere a Educação Ambiental enquanto Política Nacional, é lógico que isso se amplia muito mais os horizontes em termos do desenvolvimento da Educação Ambiental, das suas concepções, da forma, né, de se trabalhar a Educação Ambiental, porque isso, digamos assim, é aplicado, né, no Brasil como um todo, né. Exatamente, e o Brasil é um dos pioneiros em termos de política específica de Educação Ambiental, né, e é interessante chamar a atenção dessa política, que ela diz que a Educação Ambiental deve ser trabalhada transversalmente, né, ou seja, não por uma disciplina, mas tem que perpassar todas as disciplinas, e principalmente nessa política ela diz que a Educação Ambiental tem que ser trabalhada em todos os níveis de ensino, ou seja, desde o fundamental até nível de pós-graduação, né, dada a importância que se tem dessa discussão, né, que realmente é para educar a população para essa mudança, né, porque se entende que se a gente continuar, né, nesse modelo, né, de crescimento e de desenvolvimento, né, nós estamos comprometendo a vida, tanto nossa quanto das outras espécies, e a qualidade de vida como um todo, né. E nesse sentido, digamos assim, isso se concretiza, né, essa inserção de forma transversal da Educação Ambiental, né, na educação ela se concretiza com a, com os parâmetros curriculares nacionais. Exatamente. Que é onde ele traz exatamente a questão da Educação Ambiental não ser trabalhada como uma disciplina, mas que ela então esteja, né, inserida em todos os níveis de ensino, em todas as disciplinas, o que se tem, o que a gente se observou naquela época era uma dificuldade, muitas vezes, de trabalhar a Educação Ambiental em disciplinas como português, matemática, né, em outras áreas, mas a verdade nos parâmetros curriculares nacionais é onde se concretiza a inserção da Educação Ambiental de forma transversal. Mas a gente percebe que essa dificuldade ainda existe, né, e muitos trabalhos apontam que ela existe devido a deficiências na formação inicial e continuada dos professores. Não é se por um lado a lei diz que todos têm que trabalhar, mas se a gente olhar os currículos das mais diferentes áreas, não existe, né, essa inserção. Agora, após diretriz curricular nacional, que é de 2012, né, devido realmente à obrigatoriedade dentro da educação, a gente sabe que muitos cursos, né, tiveram que se adequar, todos, na verdade, né, para se adequar à lei, mas que muitas vezes não sai do papel, não se efetiva na sala de aula. Ou seja, é um aspecto importante enquanto política nacional, mas nós sabemos que muitas vezes falta apoio político, apoio financeiro, para que se possa implementar, né, isso de forma, da forma como ela foi sugerida, né, em termos de parâmetros curriculares nacionais, existe falta de apoio, né, do próprio governo, né, no sentido de implementar essas atividades, né, na educação. Exatamente. Então, acho que... E aí, só mais uma coisinha, né, que a diretriz curricular nacional, ela enfatiza, então, a perspectiva crítica da educação ambiental, que daí a gente vai trabalhar, né, em outra unidade. Ok. Então, pessoal, o capítulo 1 e 2, a gente deu uma pinceladinha, né, nessa discussão de hoje, mas, como já foi dito na apresentação da disciplina, o livro, vocês podem trabalhar de forma interativa, dialogada, porque ele tem espaços para leitura e para reflexões, e nós esperamos que vocês possam, então, complementar, né, essa discussão lendo o capítulo 1 e 2. Então, obrigada, pessoal. Não, obrigada. Música 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 Música